Vamos analisar a função polinomial do segundo grau, conhecida como função quadrática. Toda função quadrática é a função do tipo fx igual a x² mais bx mais c, em que a, b e c são números reais, onde a é sempre diferente de zero. O a é o coeficiente preso a x², que não pode ser nulo porque vai anular a função ou equação de segundo grau, que na realidade é uma equação de segundo grau. Se o a for igual a zero, esta equação do segundo grau passa a não existir. Se o a for igual a zero, a gente vai anular o termo da equação do segundo grau e vamos obter uma função, uma equação de primeiro grau. Portanto, se anularmos o primeiro termo, teremos somente bx mais c, que aí passa a ser uma função do primeiro grau ou afim. Alguns exemplos de funções quadráticas. fx igual a x² menos 3x mais 5. O coeficiente a é 1, que está preso a x². O coeficiente menos 3, que está preso ao b, o termo b da equação. E o termo independente c, que é 5. Trata-se de uma equação completa. No segundo exemplo, nós temos uma equação de segundo grau incompleta, onde está faltando o termo c. Ou seja, o termo c é nulo. Mas, da mesma forma, continua a ser uma equação de segundo grau, que leva ao nome de função quadrática, pois tem x². O gráfico de uma função quadrática pode ser atribuído feito de duas formas. A forma convencional é a forma onde você atribui valores de x aplicados à equação do segundo grau. E você vai obter valores de y. E assim montamos o gráfico do segundo grau, onde todo gráfico de segundo grau, esta curva é denominada de parábola. Parábola é a figura geométrica com concavidade, tanto para baixo como para cima, como veremos agora nos exemplos. Neste primeiro exemplo, nesta função do segundo grau, que é uma equação do segundo grau, atribuímos valores menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Substituindo estes valores na equação da função, vamos obter o y, que é a imagem, que é o mesmo que f de x. No caso, menos 3, vamos obter 7, menos 2, vamos obter 2, menos 1, obtemos menos 1, 0, obtemos menos 2, 1, obtemos menos 1 e 2, obtemos 2. Basta marcarmos os pares ordenados no gráfico. Aqui nós temos os valores de x, aqui os valores de y. Determinados os pares ordenados no gráfico, vamos ter a concavidade, a parábola voltada para baixo. Isso porque o que determina a concavidade da parábola é exatamente o sinal do coeficiente a. O coeficiente a determina essa concavidade. Se a é positivo, analisamos. Neste caso aqui, o a é negativo, então a concavidade estaria voltada para baixo. Se o a fosse positivo, a concavidade seria voltada para cima. Então, o que determina a concavidade é justamente o sinal do coeficiente do termo a, que está preso ao x². Como nesse exemplo, o a é positivo e, neste caso, o a é negativo. Algumas características específicas das funções quadráticas, elas podem ser completas ou incompletas. Nesse caso, nós temos uma função de equação do segundo grau incompleta, faltando o termo b. Observe os gráficos das funções nos exemplos anteriores. E vamos ver que sempre pode ser incompleta, faltando o termo b ou faltando o termo c. Nunca podendo faltar o termo a, porque deixa de ser uma função de segundo grau, porque o coeficiente a está preso a x² e ele sumiria e passaria a ser uma equação de primeiro grau. O que são zeros de uma função quadrática? Os zeros de uma função quadrática são os valores que zeram a equação da função, que satisfazem a seguinte situação, a x² mais bx mais c igual a zero. Ou seja, para todo f de x igual a zero. Existem três situações em relação, três casos em relação aos zeros da função. Quando o delta, que é o discriminante da fórmula de Bhaskara, ele é igual a zero, nós vamos ter dois zeros reais iguais. Ou seja, nós vamos ter duas raízes reais e de mesmo valor. Se o resultado das raízes der, por exemplo, menos 1 e menos 1, as raízes vão ser iguais. Quando o delta é positivo, nós já teremos dois zeros ou raízes distintas ou diferentes. Por exemplo, menos 3 e 2, menos 1 e 5. E quando o delta for negativo, não existe raiz quadrada real de números negativos. Até o presente momento, não há raiz quadrada do número real de números negativos. Portanto, a função não possui zeros reais. Isso quando o delta do discriminante for negativo, ou seja, menor do que zero. Os zeros das funções indicam onde a parábola intercepta o eixo x. Ou seja, analisando nesta parábola aqui, nós verificamos que os pontos que interceptam o eixo x são chamados de zeros da função, que são, na realidade, as raízes da equação do segundo grau. São os valores que vão interceptar o eixo x. No caso, nesse caso específico, interceptando em dois pontos, é porque delta é positivo, possui duas raízes reais e distintas. No caso, se a parábola interceptar em apenas um ponto, ou seja, as duas raízes vão ser iguais, nesse caso, o delta seria igual a zero. E se a parábola não cortasse o eixo, não tocasse o eixo, as raízes, não existiria raízes no âmbito real, dos reais, porque não haveria raiz quadrada. Delta seria negativo nesse caso. Portanto, o que determina o corte da parábola no eixo x são os valores das raízes. O que são os vértices da parábola? O vértice é o ponto, o ápice, no caso, essa parábola aqui com cavidade voltada para baixo. A abertura, a curva para baixo, ela determina um ponto do eixo x e um ponto no eixo y. Por exemplo, aqui, um ponto que vem do eixo x e um elemento que vem do eixo y, ou seja, forma um para ordenado que vem de x e um de y. Aqui, o vértice, na realidade, nada mais é do que um par ordenado. Cada elemento vem do seu correspondente, do eixo x e do eixo y. Como podemos calcular o x do vértice? O x do vértice, nós calculamos diretamente em cima da própria função, da equação, no segundo grau. Para calcularmos o par, o elemento do x do vértice, do vértice da parábola, nós usamos a seguinte formulação, menos b sobre 2a, onde a e b são os coeficientes da função da equação do segundo grau. E para determinarmos o y do vértice da parábola, nós utilizamos menos delta sobre 4a. E assim, com o elemento x do vértice e y do vértice, nós formulamos o par ordenado que pertence ao vértice da parábola.